Estamos em plena época de colheita de café e todo cuidado é pouco neste momento. Em Varginha, no sul de Minas, a polícia militar encontrou um carro em um cafezal. O veículo estava sem bateria e acabou sendo abandonado. No interior do carro foram localizadas cinco sacas de café. A PM de Varginha localizou o veículo com a ajuda de um drone. Segundo a PM, dois suspeitos foram vistos próximos ao local com uma bateria de carro na mão. Eles foram abordados. Um rapaz de 23 anos foi preso e um menor de 17 anos acabou sendo apreendido. Os dois já tinham passagens pela polícia. As sacas de café foram devolvidas para o dono. Então, produtores, fiquem atentos e qualquer movimentação suspeita, chamem a polícia militar.